MÚSICA 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 E não se atingir Tá no céu, não espero Tio, apenas A ser atenta A ser abordada Que diz Tá no céu, balão, tia Não espero, tio, apenas Depois eu venho Eu tô passando, fora do céu Eu venho, eu tô passando, fora do céu Eu venho, eu tô passando, quem não pode Ficando, só me sentar Atravessar, atravessar Atravessar, atravessar Só me pavol, eu sou de cá Pego, maté E não pode ficar no céu, com menos Só me pavol, eu sou de cá Só me pavol, eu sou de cá Só me pavol, eu sou de cá Só me pavol Só me pavol Piquí, piquí Só me pavol Só me pavol A CIDADE NO BRASIL